Quem foi deificado? Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos. Eu sou Raziel, primogênito dos seus auxiliares. Eu o servi por mil anos. Estava ao lado de Cain e dos meus irmãos na aurora do império. Juntos, formamos a legião que reinou em Nazgav. O dom ainda estava presente. Nos tornamos menos humanos e mais divinos. Cain entraria em um estado de mudança e emergeria com um novo dom. Nossa evolução viria alguns anos após a do mestre. Até que eu tive a honra de superar meu senhor. Música Música Por minha transgressão, mereci um novo tipo de recompensa. Havia apenas uma saída possível, meu sofrimento interno. Eu, Raziel, fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores. Queimar para sempre nas profundezas do Lago dos Mortos. Joguem-no. Girando, queimando em fogo insuportável, caí nas profundezas do abismo. Dor indescritível. Agonia incessante. O tempo deixou de existir. Somente essa tortura e um ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno. Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu. Retirando-me do precipício da loucura. A queda me destruiu. E ainda assim, sobrevivi. E ainda assim, sobrevivi.